Fala galera, aqui é o Marcelo Rosa e nesse vídeo eu vou falar sobre o arpejo SUS-2 Que eu tenho notado que alguns guitarristas de rock instrumental e de bandas de metal mais contemporâneas vêm utilizando Esse arpejo ele é formado pela tônica, pelo intervalo de segunda maior e pelo intervalo de quinta justa Um ponto interessante é que esse arpejo ele não tem tensa, então ele não é maior nem menor Bom, se a gente pegar como exemplo o arpejo de dó SUS-2, nós teremos as seguintes notas Então, como tônica a nota dó Como segunda maior a nota ré E como quinta justa a nota sol Existem muitas formas de digitar essas notas pelo braço da guitarra Mas essa forma que eu vou propor aqui é justamente a que eu mais vejo os guitarristas da atualidade tocando Que consiste na seguinte organização de notas Então primeiramente eu vou tocar a tônica Dó Depois a quinta justa sol Depois a tônica de novo dó Depois a segunda maior nota ré E a quinta justa nota sol Então a disposição de notas fica da seguinte forma E aí O que é isso? Agora eu vou mostrar aonde esse tipo de arpejo está disponível no campo harmônico maior. Eu vou pegar como exemplo o campo harmônico de Dó que é formado pelas tríades de Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e a tríade de Si diminuto. Então, se a gente for observar, os únicos graus que vão possuir essa segunda maior que corresponde a esse arpejo que a gente está estudando são os graus 1, 2, 4, 5 e 6. Ou seja, seriam os graus no campo harmônico de Dó maior que corresponde as tônicas Dó, Ré, Fá, Sol e Lá. Então ficaria assim... E vai lembrar que toda essa explicação está disponível em um ebook e o link está aqui na descrição desse vídeo. É só fazer o download gratuito. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um link de uma música minha chamada Flow onde eu utilizei esses arpejos. arpejos. Então na construção desse link eu utilizo os arpejos de Dó sus 2, Ré sus 2 e Fá sus 2. Eu utilizo esses três arpejos e depois eu conecto eles com o arpejo de Lá menor com sétima menor e finalizo com o arpejo de Ré menor com sétima menor. E aí E aí E aí E aí Espero que esse arpejo te ajude a encontrar novas possibilidades, seja nos teus improvisos ou nas tuas composições. Eu quero te agradecer desde já por ter assistido esse vídeo e se você gostou deixa o teu like, se inscreve no canal e deixa aí também nos comentários. Me diz aí se você já conhecia esse arpejo, se você já aplicava ele antes, é só deixar aí nos comentários. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí